E a nova aposta para conseguir capturar os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró tem quatro patas. Isso mesmo. O cão farejador Fúria é especialista em recaptura de pessoas e chegou ontem ao Rio Grande do Norte. O animal pertence à Polícia Penal de Mato Grosso e está acompanhado de dois agentes especializados em operações especiais. A equipe representa grande reforço nessa caçada aos foragidos Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Fúria tem sete anos e um currículo invejável e uma trajetória de sucesso nas funções bem complexas. É tipo encontrar droga, celular e arma dentro e fora de presídios lá do Mato Grosso. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso explicou que ele começou com treinamentos para incursões internas nos presídios e hoje é considerado especialista em farejamento e recaptura de pessoas.